A cadeia pública de alta floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá, onde dois reeducandos morreram por Covid-19, tem 65 infectados com a doença. E este é um dos assuntos agora, na nossa entrevista ao vivo, no estúdio paralelo, aqui do Jornal do Meio Dia, com o membro da diretoria da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB de Mato Grosso, Arthur Hosti. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Receba meu cumprimento aqui à distância. Cumprimento o telespectador do Jornal do Meio Dia. Obrigado pelo convite. Doutor, como lidar com esses casos aí de reeducandos que acabaram sendo infectados aí pelo coronavírus? Lúcio, o Conselho Nacional de Justiça editou uma recomendação logo no início dessa pandemia, orientando juízes em como lidar no sistema de justiça criminal com esse avanço da pandemia. Existem uma série de medidas que são recomendadas e alguns juízes estão acolhendo. Não se trata, evidentemente, de um passe livre da prisão, mas sim que dentro de um juiz de proporcionalidade seja garantido a alguns reclusos o direito de ficar em casa. Por exemplo, uma medida de prisão domiciliar com uma medida de tornozeleira eletrônica acumulada. E agora, essa medida aí que o juiz vai decidir em relação a um reeducando, o que é que depende dessa análise, o que é que influi nessa análise do juiz? A questão da prisão domiciliar, a tornozeleira, qual o critério nessa decisão? O juízo da segunda vara criminal de Cuiabá, que também tem uma função administrativa com os presídios, ele determinou a elaboração de uma lista de detentos com risco de infecção do Covid. Então, o que tem contado muito nessa análise dos pedidos que são formulados de prisão domiciliar, é se aquele preso específico, ele está na lista de risco de infecção do Covid e se dentro da unidade prisional há notícia de algum infectado. Por exemplo, você citou, no caso de Alta Floresta, já há, já existem vários casos na unidade prisional e o Tribunal de Justiça já concedeu uma ordem de habeas corpus, uma liminar, determinando a inclusão de vários presos na lista de risco no regime de prisão domiciliar. E existe já um balanço, um levantamento da situação geral dos presídios aqui de Mato Grosso em relação à pandemia? Quantos são os presos infectados no total? Ainda não há um dado concreto em relação a isso. Nós sabemos do caso de Alta Floresta, sabemos que aqui na cidade de Cuiabá foi determinado um sistema de que novos ingressos, egressos no sistema prisional fiquem separados dos que já estão lá. Há uma vedação de visitas, tanto por parte de familiares, quanto por parte de advogados, evitando justamente a propagação. Mas no atual momento não há um balanço geral da quantidade de possíveis infectados. Só se tem notícia do caso mais grave atualmente, que é a unidade prisional de Alta Floresta. Mudando de assunto aí, mudando bastante, né? Falando um pouco aí de compliance aí nos contratos administrativos do Poder Público. Muita gente já está optando por isso? Veja só, Lúcio, vamos até contextualizar com a questão do COVID. Atualmente, as empresas em funcionamento, elas precisam estar conformes com inúmeros regulamentos nesse período de restrições, né? Então, a ideia do compliance, da conformidade da atividade empresarial com as normas e leis que a regulamentam, é algo que veio para ficar, né? Veja só, agora no município de Cuiabá e no estado de Mato Grosso, toda e qualquer empresa que quiser contratar com a administração pública, seja fornecendo produtos ou prestando serviços, obrigatoriamente precisa instituir os programas de compliance na sua gestão empresarial. Quer dizer, sem esse sistema, né? Sem esse programa de compliance, essa empresa não consegue vender serviços e nem produtos para o poder público. É isso? Exatamente, Lúcio. Veja só, a ideia de compliance, a instituição dos mecanismos de integridade, antes era uma realidade afeta apenas as grandes corporações, as multinacionais. Com essa instituição obrigatória de que a pessoa só contratará com a administração pública mediante a instituição de um programa de compliance, esses mecanismos de integridade, eles chegam aos pequenos e grandes negócios que dependem dessas contratações públicas na sua atividade empresarial, sob pena de imposição de multa contratual de até 10% do valor do contrato, que pode até mesmo tornar a atividade inexequível. Apesar do que o senhor fala aí dessa questão aí do compliance, da integridade na relação aí com o poder público, a gente tem acompanhado aí nos últimos dias muitas denúncias de superfaturamento. Não era para ter diminuído isso? Com certeza, Lúcio. A ideia do compliance é justamente propagar a cultura da integridade e da ética nos negócios, especialmente com a administração pública. Você percebe agora, neste período de pandemia, uma série de denúncias sobre temas de corrupção e que, por exemplo, essa lei municipal e essa lei estadual vem justamente para incentivar a detecção de eventuais atos de corrupção e a resposta efetiva a eles, colocando nas mãos do empresário um importante instrumento de defesa em favor da ética e da integridade nos negócios públicos. Muito obrigado pela presença e pelas informações do meio-dia. Eu é que agradeço, Lúcio. Bom dia.